Fala meu povo, estou aqui para mais um Acorda Tricolor, galera vou falar rápido sobre Fluminense Botafogo porque hoje vai ser desabafo, mas vamos lá, Fluminense Botafogo vale liderança, vai ser realizado no Newton Santos, também conhecido como Salão de Festas do Flusão, todo mundo sabe disso, até os botafoguenses, às 18h30, Fluminense vai em busca dessa liderança, se vencer pula para 16 pontos, ultrapassa o Botafogo que é o líder, que está com 15, porém para terminar a sétima rodada na liderança, o Fluminense precisa também torcer por um tropeço do Palmeiras diante do Santos na Vila Belmiro, o jogo vai ser realizado também neste sábado, às 21h, se o Palmeiras só empatar, o Palmeiras vai a 15, o Botafogo perdendo fica com 15, o Fluminense pula para 16 com a vitória, caso vença o clássico, o vovô, e termina a rodada na liderança do Brasileirão, mas galera, Fluminense Botafogo eu vou deixar para amanhã, durante o jogo lá, que eu vou estar no Engenhão, e depois claro, com o pós-jogo, eu quero falar agora sobre o áudio referente àquele lance, ao pisão do Gabigol no Ganso, no Fla-Flu da última terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, Galera, é o que eu vi agora de manhã, está noticiado já no site, no Explosão Tricolor, o diálogo sobre esse lance, o diálogo do VAR com o Daronco, a Daiane, responsável pelo VAR, naquela ocasião, ela falou resumidamente, que a perna do Ganso foi em direção ao pé do Gabigol, que o Gabigol teve até a intenção de retirar assim, mas que a perna do Ganso foi ao encontro, que não foi intencional, Olha, eu vou resumir a minha opinião sobre essa interpretação da Daiane, com uma palavra só, inacreditável, posso acrescentar também, surreal, e ponto, não posso falar muito, senão a emoção vem, e a gente acaba falando, o que não deve, que na verdade até, não, deixa para lá, não vou me complicar não, mas eu vou só resumir a isso, inacreditável e surreal, esse diálogo, esse posicionamento da Daiane, responsável pelo VAR, no Fla-Flu, sobre esse lance do Ganso e do Gabigol, realmente parei, parei, o que a gente viu nesse último Fla-Flu, foi uma coisa que, assim, você perde, vai perdendo mais ainda o encanto, em relação ao futebol, esses bastidores, questão de arbitragem, um monte de situações, eu fico pensando, pô, até quando a CBF, os dirigentes dos clubes também, vão continuar tratando o futebol brasileiro dessa forma, e aí também, eu vou colocar agora, nesse pacote, a Globo, a Globo é o Sport TV, e o que foi comentado, né, sobre a transmissão, só aparecia ali o áudio da torcida do Flamengo, omitiram a torcida do Fluminense, isso foi altamente comentado, nos dois últimos dias, e a Globo, o Sport TV, ninguém deu um posicionamento sobre isso, um clássico visto pelo mundo inteiro, né, não foi só pelo Brasil, pelo mundo inteiro, e aí, só aparece o áudio de uma torcida, toda, toda a manifestação da nossa torcida foi, assim, omitida, olha, é dessa forma que eles tratam o futebol brasileiro e até o Fluminense, a gente viu aí, nesse Fla-Flu, assim, gente, infelizmente, a gente não pode falar o que a gente acha mesmo, né, aqui no YouTube, é claro que, pessoalmente, aí com os amigos mais próximos, aí a gente solta a voz, solta o coração, né, solta todo aquele sentimento preso, né, é, mas existem leis, né, só que eu gostaria que existisse também, é, critérios, né, critérios pra não fazer o torcedor de palhaço, não, pro torcedor não ser tratado como gado, pra instituições como a do Fluminense, é, não serem tratadas como foi agora, na última terça-feira, essa questão da transmissão, eu fiquei sabendo depois, claro, que eu estava no Maracanã, é, e não houve uma satisfação pública, então, e a diretoria do Fluminense também, não cobra isso internamente, fica calada, não zela pela imagem institucional do Fluminense, porque é o, a gente fica imaginando, né, pô, a torcida toda reclamou, né, pessoal que não teve a oportunidade de estar no Maracanã, pessoal que assistiu, né, a, pela televisão, todo mundo reclamando disso, na, na minha imaginação, né, tem alguém responsável lá no clube, né, da comunicação, do marketing, tem que chegar a ligar, ó, pô, o responsável pela Globo, Sport TV, pô, o que que aconteceu, não sei o que, tá todo mundo reclamando aqui, ó, cara, pô, a galera tá, pô, aconteceu um problema técnico, pô, não tem como você dar uma satisfação, né, aí é pra gente publicar, porque, pô, realmente pegou mal, ninguém faz isso no Fluminense? Gente, depois reclamam que eu sou chato, que eu sou exigente, eu não sou exigente, não, eu só não deixo, só não, só não gosto que, é, esculachem o Fluminense, é isso, um grande abraço, saudações tricolores, e, galera, deixa o likezinho aí no vídeo, tem vídeo bacana aí da entrada do pó de arroz, no último Fla-Flu, um vídeo lindo de 3 minutos ali com uma festa sensacional da torcida mais bonita do mundo, deixa o likezinho, se inscreva no canal e é isso, valeu, galera, um grande abraço, e amanhã todos ali estaremos no Engenhão, tchau, tchau.